A sprinter é com Eticsa, 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 Marcel Quintal, Marcel Quintal, é para Marcel Quintal, o melhor sprinter do mundo em 2013 e em 2014. E a verdade é que todo o trabalho efetuado é pela Eticsa Quick Zap, trabalho de referência com o vosso aplauso para todos os campeões. E a verdade é que todo o trabalho efetuado é pela Eticsa.